A Juliana está falando que quando ela está tensa, nervosa, ela sente dor primeiro na região lombar e ela tem hérnia de disco lombar. O que é a hérnia de disco? Entre as vértebras, além dos nervos, entre as vértebras tem um amortecedor. Cada vértebra tem um amortecedor que é chamado de disco intervertebral. Isso todas as vértebras, além de ter cartilagens também. Mas o disco intervertebral, esse amortecedor que tem aqui entre as vértebras, são vários anéis. É como se você pegasse uma cebola, tirasse uma fatia dela, dessa largura, tirasse a parte mais do miolo da cebola e ali naquela parte que você tirou do miolinho da cebola, você coloca uma gelatina. Aí depois, aperta, aproxima as vértebras e amassa isso, ou coloca entre duas estruturas e aperta. Então, aquele núcleo, aquela gelatina lá do miolo, vai começar a romper os anéis, no caso do disco, até chegar a vazar o disco. O núcleo vaza para fora do disco intervertebral. Aí é considerado hérnia de disco. Antes disso tem a protrusão discal e bem no início, quando começa a apertar e o disco vai ficando abaulado, tem o abaulamento discal. E além de apertar o disco, está apertando o nervo. Então, quando aperta o nervo, machuca o nervo e causa dores. Além de causar dores ou anestesiar o nervo e a pessoa não sente que está tendo a compressão do nervo, fica anestesiado e não percebe que está tendo um processo de desgaste, um processo degenerativo, que é muito comum também. Então, à medida que vai apertando o nervo, vai dificultando o controle do cérebro sobre a força da musculatura. E a musculatura vai enfraquecendo e diminuindo a sustentação da coluna. Então, com o passar dos anos, a coluna vai fechando, 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 até esmagar o amortecedor ao ponto de estourar, de vazar aquele núcleo e dar a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é quando os discos são bem amassados e os nervos também. E ali a pessoa está com menos força muscular. Então, para resolver tanto essas dores quanto a hérnia de disco e recuperar força dos músculos, tem que afastar as vértebras. As vértebras têm que parar de apertar o nervo para que o cérebro recupere força do músculo. A vértebra tem que parar de apertar o nervo, parar de machucar o nervo, para voltar à sensibilidade normal, para não ter mais dores. Porque o nervo está sendo machucado, ele tem uma lesão e altera a sensibilidade, tem as dores. E afastar as vértebras para descomprimir o disco intervertebral, porque a hora que aperta o disco, o líquido que está ali no disco, que ele é bem hidratado, à medida que vai apertando, ele vai perdendo líquido. Então, ele vai desidratando. Quando você afasta as vértebras, volta a ter espaço para entrar líquido no disco. Então, ele vai hidratar novamente e vai voltar a ter a consistência e a função de amortecimento dele. Mas é um conjunto de fatores que, primeiro, você tem que afastar as vértebras para a recuperação do nervo, para que o cérebro consiga controlar a força do músculo e parar de ter dores. À medida que você vai parando de ter dores e vai desenvolvendo mais controle de força, a musculatura vai escorar. A musculatura que sustenta a coluna, o quadril, a coluna, vai escorar a coluna, então vai elevar a coluna para não deixar amassar o amortecedor. Então, você tem um processo de reversão da hérnia de disco e a eliminação das dores com a recuperação da força. Não adianta fazer fortalecimento contraindo, fazer força com exercício abdominal, porque quem faz abdominal encolhe o abdômen na frente, na lateral, e quando quer ficar em pé, não tem espaço para a coluna, então vai estourar mais o disco. Então, deve evitar atividades de esforço para fortalecimento, e sim trabalhar muito alongamento para abrir espaço, afastar o tórax e o quadril, para que a coluna lombar tenha o seu espaço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.